Ah, muito bem. Entrar ao vivo aqui. Ah, muito bem. Ah, muito bem. Vamos lá. Ah, muito bem. Nossa, essa textura tá bonita, hein? Ah, muito bem. Ah, muito bem. Então tá. Estamos começando aqui. E aí, você terminou o Masterchef? Quero saber se terminou o Masterchef. Ok. Aí, eu quero comentar o Masterchef também. Ah, aqui é só outra casinha, né? Tá. Você disse que faltava ver quem foi eliminado, né? Ah, gente separador. O que que isso faz? Ah... Ah, legal. Então... Entendi. Tá. Mas acho que eu não vou usar ainda. Então, eu comentando no começo lá, eu achei que o pessoal foi muito duro na prova lá do lado da cozinha profissional, porque, pô, eles fizeram direitinho e tal, né? Claro, eu soube mesmo comer zoada, mas o resto eles trabalharam bem. E aí, chegou no final, nossa, não, não, ninguém merece mais, só as duas, tipo... Porque, obviamente, eles já sabiam que era só as duas, só duas pessoas que iam subir, mas eles ficaram todos com aquele jeitão, né? Tipo... Ah, não. Só duas pessoas. O que é isso aqui? Ih, rapaz. Isso aqui é o Lame de TV So... Meu Jovem Nerd, eu acho. Tinha... Tinha alguma coisa de mosquitinho aqui. Eu posso estar viajando, mas eu lembro de ter uns mosquitinhos. Boa. Que porra é essa? Posso me matar? Não. Então deixa eu aproveitar... O que que eu posso fazer? Ah, era aqui que a... Opa! Sai! Agora, pessoal, aqui que é a... Ah, lá do outro lado era onde estava a gravação, né? Porra, nossa, mas é uns insetos gigantes, mano! Hum... Vamos por aqui, cangueira... Nossa, mãe! Que parada é essa, mano? Combustível... Hum... Ai, caramba! Ai! Eu lembro que tinha uma paredinha com fogo, acho que não posso passar ainda. Nossa, está muito escuro. Deixa eu ver se consigo aumentar. Ah... Normal, menos. Ficante telefone ligado. Rádio ligado. Fica o máximo de brilho. Acho que agora está melhor. Não enxergava nada. Ah... Está um pouco lavado, mas pelo menos agora dá para enxergar. Ah, ótimo, beleza. Então, eu... Eu achei legal porque está num ponto agora que... Qualquer um que sair... Ah, tá. Qualquer um que sair... É ruim, assim, mas dentre as opções que tinha eu acho que... Está lá em cima, não suba. Eu acho que foi o mais... Mais legal. Ai... 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 Não está me escutando? Ué, por quê? Diminui meu volume. Ué, mas não era intenção. Será que eu mexi... E agora? Como é que está agora? Eu aumentei o brilho... Só. Ah... Ai... Ai, 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 ai... Acho que não. Me avisa se eu só vou baixar de novo, que daí eu posso aumentar aqui no... No console. Hum... Ah, aqui é onde a Mia estava, né? Então a mãe deve estar por aqui, realmente. Ainda mais porque está com esses bichos na volta. Ah, isso aqui que eu falei, ó. Esses mapas. O que que eu faço com esse mapa? Eu deveria estar apertando algum botão aí pra ver? Então, eu estava falando do mapa. Eu acabei de pegar o mapa aqui, mas eu não sei... Eu não sei como eu faço pra... Pra usar o mapa. Pra que que serve esse mapa também? Tem um botão? Qual que seria o botão? Ah... Eu não sabia disso aqui. Não tem nada aqui? Aparentemente... Não, peraí. Qual que é o botão do mapa, então? Controle. Touchpad. Ah, não é possível. Não! Ah, não! Ah, não! Ah... Tá bom. Ah... Esse aqui é das áreas que eu já fui, imagina. Ah... Ele tem as missões. Obtenha a escopeta. Vestiga a casa antiga em busca do soro. Tá. Nossa, tem um monte de coisa. Será que eu deixei a coisa pra trás? Mover. Proposição total. Legenda. Que que é isso? Gravador. Caixa de itens bloqueado. Porta de corpo. Ah... Aqui tem a chave da porta. Ah... Entendi. Tá. Bom, tudo bem. Eu imagino que eu vou ter que voltar na casa depois. Aquilo ali é o buracão que eu passei. Ah, mas tá bom. Tava... Tava imersivo. Olha, deixei um baú pra trás, eu acho. É, né? Caixa de itens. Perto de um gravador. Talvez é porque eu não tinha uma... Daquelas... Lockpick. Tá bom. Depois eu... Depois eu descubro. Ai, tem dois andares. Jesus. Tá. Ixi. Acabou de ficar overwhelming, mas pelo menos tirou coisa da minha cabeça. Que eu tava tentando decorar na cabeça. Ah, aqui foi onde a Mia fez a paradinha, né? E aí tinha uma... Tinha um caminho lá que levava pro outro lado. Boa. Ah, mas é munição de arma de mão. Ué, por que eu não posso pegar? Ah, eu tô cheio. Não. Bom, se bem que é só fazer mais... Peraí. E se... Hum... Tem como... O que que se eu fizer... Ai, ai, ai. Tem como dar um drop em alguma coisa e pegar de volta? Deixa eu ver. Deixa eu dropar... Isso. Descartes. Hum... O descarte vai jogar no chão ou vou apagar pra sempre? Que isso eu não tenho certeza. Bom, espero que eu não posso jogar fora. Acho que vai apagar pra sempre. Às vezes eu posso usar isso. Ah... Ah... Tá, eu acho que eu posso voltar pra isso depois então. Ah, tá bom. Não preciso lembrar. Putz! Ah, droga. Ah... Tá, eu já sei. Tem que voltar no... Na casinha, né? Ah, perfeito. Bem é que eu precisava. Tá. Vamos dropar essas coisas aqui que eu não tô usando. Combustível... Acho que eu não vou usar a gente agora. A chave pode ser importante. Tá. Ah! Sim, a musiquinha aqui é seguro, né? Se eu lembra dos outros residentes. Mas eu tô escutando tipo um... Clec, 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 clec. Mas enfim... Deixa eu pegar a paradinha lá. Ah, nem precisa ter dropado as coisas. Ah, o Bubble Head. Onde? Eu tô escutando, mas eu não tô vendo. Ah, aqui. Boa. Ah, entendi, entendi. Legal. Mas eu acho que eu... Eu acho que eu peguei todos até agora. Eles dão alguma coisa depois? Não, eu não perdi vários. Não. Ah... Tá. Fledo forte. Ah, não. Fledo normal. Nossa, eu fiz munição de arma de mão, né? Ué, mas... Qual que é essa aqui? Arma de mão. Ué, não tá certo. Preciso tirar essa escopeta aqui que tá sobrando. Aprimorada de arma de mão. Ah, combustível, né? É melhor eu não gastar ainda porque eu vou... Ah, tá. Não, mas eu não tenho ainda. Tá. Ah... Tá bom. Vamos fazer isso. Alça de queimador. Ah, ainda não posso usar. Tá. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, tá. Pode ser combinado. Eu posso combinar... Isso com isso? Não. Bom, deixa eu pegar aquelas paradas de volta. Ah, eu não tinha entendido quando tu falou do som. Eu achei que era só pra eu cuidar se eu ia morrer, sei lá. Tá. Deixa eu ver o que eu posso pegar. Ah... Tá... Foto do tesouro. Ah, tá. Isso eu lembro. Eu tenho que pegar. Arma de mão quebrada. Pode ser útil. Isso ainda não vai ser útil. Isso aqui eu não lembro. Tá. Ah... Posso combinar esses dois? Ah. Eu preciso montar essa coisinha de fogo pra poder passar daqueles bichos. Só não sei como. Tá aqui eu peguei tudo. Ali tem mais um lixo. Mas acho que não dá pra abrir. Tá. Ahn... E eu não tenho a peça ainda. Tá escutar agora. Mas o que que ganha se matar todos os bonecos? É só um achievement? O que que foi isso? Parece aquele meme do jovem nerd lá que ele fica... da briga de faca. Tá, deixa eu ver. Eu vim por aqui. Ahn... Ahn... Ah, eu não vim aqui ainda. As mensagens vêm depois. Agora que eu tô vendo. Teus alecos. Combustível sólido. Não, mas esse é pra fazer mais, né? Tá. Ahn... Eita! Ai! 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 Tô! Ai! Aquelas paradinhas de... Ai, 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 ai... As paradinhas de... É, é... De abrir e fechadura. Ou tem que fazer muito backtracking depois. Eu tô morrendo, mas... Não sei, tu me deixou assustado, né? Acho que eu vou economizar então. Ah, eu me liguei que eu não salvei, né? Pera aí. Com licença, deixa eu salvar. Rapidinho. Não, então, eu imagino que tenha o suficiente, mas eu digo assim... No momento do jogo, eu acho... Não sei se corto o som quando eu tô fazendo isso. Mas eu... No momento do jogo, eu acho... Eu sei que eu já deixei pelo menos umas três... Duas ou três agora. Dessa coisa... É... Trancada. Tá, deixa eu ver. Onde é que eu fiz errado? Ah, era pra cá, né? Tá certo. Ai... 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 Ah, tá, entendi. Eu tenho que olhar bem no bicho pra matar. Ai... Que cicloestimulante. Eu gosto muito dessa mecânica. Ai, ó... O gás usou, ó. Ai eu volto... Cadê? Aqui. Aqui o meu socorro. Ah, legal. Não ficou nada, né? Tá... Eu gosto muito dessa mecânica, assim, de tu ter que pegar a coisa e girar pra... Pra ver. Acho bem interessante. Tem um jogo que só põe pra te girar a parada, mas só pra te... Ver o quão bonito é o 3D. Esse aqui, pelo menos, fazer alguma coisa. Tô pensando que se eu não tivesse matado esses bichos, de repente os outros iam me atacar. Já pensou? Se tivesse isso. Se eu deixaria ele sempre vivo e daí os outros nunca vêm. Ah, olha aí. Aham. Nossa, é... Ocupem espaço é bom, hein? Ahn... Tá. Mais erva. O que é? Pra fazer uma âncora? Uma boia? Tá. Agora... Dá pra matar esses bichos. Mas como... O combustível é grande, eu imagino... Que gasta rápido. Deixa eu... Não desperdiçar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Deu, né? Ae. Ai. Tá. Ué. Que porra. Nossa, eu achei que tinha explodido. Ah, agora explodiu. Nossa, que mal. Ah. Pfff. Ah. Ah. Que saco. Eu tô quase sem. Errei. Errei mesmo. Ah. Pronto. Aí, ó. Pronto. Ahn... Projetos incendiários. Munição para lança-granadas. Ah, tá. Tá. Beleza. Ahn... Tem lança-granadas? Deixa eu pensar. Tinha algum lugar que eu precisava ir. Mas acho que é aqui mesmo. Vai. Tô muito perto de dar um click save. Eu odeio esses recursos... Que tu não tem noção, assim, de quanto precisa gastar. Ah, tá. Aqui foi que eu dei a volta. Ah, entendi. Bom, mas eu claramente precisava ir por aqui, né? Ah, porão. Ah, moeda. Ahn... O que que faz? Ah, entendi. Interessante. Olha. Minha namorada... Que não vale a pena. Cara, essa história é muito fraca. Ela sumiu por mais de um ano e ele foi atrás dela. Não faz sentido. Ai, sabe. Sei lá, abaixa o Tinder. Se falar que ela claramente já virou um monstro. O que que é isso? Ah, não. Ah, eu tô sem espaço. Ah, que saco. Ah, posso fazer super cura. Super cura, super dano. Super dano é bom, hein. Granada ainda não preciso. Tem card que pode ser útil. Ahn... Acho que é mais fácil eu guardar esse negócio. Depois eu volto. Qual será que era mais perto? Ah, não! Ahn... 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 Saco! Ai! Ai, ai, ai! Ahn... 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 Meu Deus! Meu Deus! Desastre! Ahn... Meu Deus! Que pabor! Ahn... Que raiva! Isso é mais difícil que Dark Souls. Que raiva! Que raiva! Ai, ai, ai! Ai... Sim! Tem que mandar o mapa dos botões. Tá, deixa eu ver. Ele gravou depois de eu pegar uma parada, né? Deixa eu ver. É que eu já tô com tudo cheio. Tá. Então... Era só sair aqui, né? Eu consigo passar correndo? Consigo. Ah, eu sabia disso. Dei, fart! Ahn... 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 ah Félia ai 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 sai o que? o que? de onde? onde ela veio? aqui tinha uma parada né ou eu to louco eu to louco não eu to me dito internship a quem Musk acusar ai 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 a ar tem um rißt ai 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 Спасибо Sim, meu filho! Que desgraça! Ahn... Ahn... Eu posso fazer o fortão, mas eu não preciso... Eu acho que eu tô confundindo o tiro, porque... Como é que... Arma de mão... 27, não, tá certo... Sei lá também... Ok... Queria fazer mais esse aqui, mas... Vou fazer um save... Mais um save... Aí se eu morrer eu volto pro outro, porque... Tá um desastre essa... Essa fuga aqui... Agora eu preciso voltar lá pro porão... Pegar a cabeça... A aranha lá... Pra poder dar um olé na... Na velha... Acho que era mesmo... Ei! A ar aqui... Tá... Nossa, mas eu tô muito ferrado... Não... 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 Isso... Car nu... Ahn... Ai! Da força... Eu vou te explicar uma coisa... Tá, eu tenho que chegar lá Só dar um olhé nela aqui E aí já funciona Sai! Com licença, tô passando Agora não é o momento Como agora não é o momento? Eu fui lá pegar a parada Só pra isso Que diabo Agora não é o momento Eu já fiz isso antes Vamos ver que é assim Isso Ai, ai Que nojo Ah, eu confesso Que eu não tô ligando muito Pra completar o jogo não Eu só quero ver os créditos Porque esse jogo não me traz alegria Se eu Se a Marie Kondo Tivesse aqui Eu ia dizer pra ela Que esse jogo não me traz felicidade Não me traz alegria Tô jogando só porque Que tá aí, né? Que precisa Mas confesso que não Eu não me divirto Não me divirto muito Qual bicho Aquilo ali Eu acho Que é partícula Aqueles ali Da Eu diria partícula Os mosquitinhos Definitivamente são Agora temos Decisões a fazer Vamos ver que aqui Zoe Você tentou subir Pro segundo andar De novo, não foi? E você achou Que eu não iria no altar Mesmo depois Do que aconteceu Com a Evelyn Você continua Falando sobre Algum remédio estranho O que você trata Pra mano Com o meu altar? É melhor manter Esses dedos grudentos Longe dele Ninguém toca No meu altar sagrado Acha que seu pai E eu somos idiotas? Seu criança mimada E patética Queria que você Nunca tivesse nascido Patética E mesmo assim Sempre nos desprezando E tentando deixar Nossa casa Depois de tudo Que fizemos por você Patética 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 Se você sequer Tocar no meu altar De novo Ou cortar seu peito Servindo onde já sabe Meu Deus Caramba Aí eu não tenho Essa chave Que não vai funcionar O que é? Essa chave de curva? Uma chave de curva, né? Olha Mais fluido Patética É Eu acho que é hora De usar Pô, também Eu tô sem vida, né? Eu tenho dois fluidos Desse E um do forte Acho que eu vou deixar Chegar o momento Deixar chegar o momento De precisar Que eu só tenho Ah, vamos lá Vai dar tudo certo Onde é que era o outro? Você tem cara de que ele devia fazer alguma coisa com isso? Aqui Ah, tá A manivela Essa casa Precisa de muitas manivelas Como é que os moradores Se deslocam por aqui? Bom, deixa eu já ficar com essa parada aqui, né? Porque Ah Aliás, onde eu tô? Ixi Que doido Ah Isso aqui É o famoso loading Tipo isso aqui Eu acho que é partícula Olha Porque Não farei sentido Um shader solto assim Mas pode ser só um 2D também, né? Não, mas é Eu acho que é partícula assim Partícula de alguma coisinha 2D Olha Ah, eu podia quebrar com a faquinha? Eu não sabia Tava gastando bala à toa Olha Manivela Dança da manivela Acho que é isso, né? Assim Eu não sei o que acontece nessa parte Mas Errei? Como assim? Ah, tá dando Dá bala Mas Com certeza Quando eu sair Vai ter a mulher Lá do lado de fora Bicho Fica parado Certeza Nossa, vai ser só eu botar a parada aqui Que ela já vai vir Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso aqui Pra eu saber O que eu quero Tá com cara de uma ponte, né? Fazer um atalho Tá bom, vamos lá Dança da manivela Dança da manivela Agora eu não lembro Agora eu não lembro Ah, até aqui foi de onde eu vim, né? Eu quero chegar Lá fora Ok Ah, tá Ele acende aqui Ó, vem ela Não pode passar por essa porta Ah, não Vamos ver Vai, 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 vai Me deixa em paz Aí É, acho que eles não são amigos, não Ótimo Ai, nossa, eu tô cheio Mas o A coisa lá do outro lado O que tem aqui? Combustível Moeda Ah, não Eu posso gastar um grandão? Aí eu pego a chave do corvo Mas eu vou ter Quê? Ah, que susto Eu vou ter que voltar Para essas coisas igual Mas como é que não tem espaço Para combustível? Hum Ah, que saco Isso aqui devia combinar, né? Pelo amor de Deus Bom, eu posso Transformar tudo em coisa, né? Posso fazer um super Super hill Posso fazer mais combustível Combustível Tá com o card que eu vou precisar Então, beleza Ah, tá Por isso que sobra espaço Ah, entendi Ah, aí eu pego Isso Eu pego isso E a moeda Ah, por que eu tô acessando a arma quebrada? Ah O combustível tem de sobra agora Vou fazer uma super Ah, não quero voltar aqui pra isso Super dano ou super cura? Super cura Oi Não Errei Mais arma Gente, eu tô errando muito, né? Ah Não Ele fecha em 30 Ah, que raiva Ah Tá bom Eu volto pra moeda, então Deixa eu ver qual que é o mais rápido Acho que é lá, né? Ah, tá bom Vai Nossa Errei Errei muito Ah, tá Não me bate 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 Nossa, ela tá alto Ah 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 Gente, errei Ah, não Errei caminho, não Vai pra cá mesmo Tá Bora deixar essas coisas aqui Isso Eu não quero Essa arma Eu também não quero Só pode ficar Moeda 3 Eu vou lá Pega a moeda E eu volto Um caminho mais rápido Não, né? Era pra cá Se eu for por aqui Se eu for por aqui O cara tá no corredor Não sei Difícil de dizer É por aqui, né? Tão de certo Isso aí Eu evito ela Mas eu tô nos pés da égua Ah, era Tem que voltar Porque eu peguei A chave do curvo, né? A coisa do curvo Tá bom Tá bom Maior caminho do mundo Mas tá feito Ah, era um Não Eu sempre confundo Ah, não Posso falar por aqui, gente? Ah, não Ah, não Que susto Ah, cachorro Não, não Vai quebrar Ah, não Ah Ah O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que? O que? O que? O que? O que eu sei O que você e Zoé Há vêm a ver Você não vai de onde Ah Ah O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah É por aí Ah 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 Isso é o que você consegue! Ah! Começa bem, meus filhos! Você vai morrer nesta sala? E você vai... Ah, tá. Agora eu vou subir. Onde você acha que você vai? Não! Ah! Me mata logo! Você ouve? Me mata logo! Você ouve? Me mata logo! Você ouve? Me mata logo! Eu nem quero me curar, porque eu quero que dê... Eu quero que dê a Reset nesta parte. Ah, mas peraí, ela tá... Ela tá coisando... Ai! É quando ela... Olha! Sobe! Sobe, 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 sobe! Socorro! Agora eu posso ver o que aconteceu dela. Uai! Ah! Nojo! Música! 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 Música é sempre bom, né? O que é isso? Música! 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 Sobre o soro. Seguintes itens poderão sintetizar soro. Série D. Nervo ucraniano. Série D. Nervos periféricos. That's it! Agora eu só preciso de um telefone, né? Ha! Que conveniente! Ela avisou, né? Ela avisou, né? Mas eu descobri que precisávamos fazer uma. Uma cabeça de D-series e uma armada. Isso não pode ser, certo? Uma cabeça? Eu acho que temos isso aqui em algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre a armada, mas... Você procurou toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso de ver o segundo chão aqui. Ok. Veja. Me encontre no tráiler se encontre. Ok. Ah, tem mais andar ali. Esse aqui. Eu acho que é hora de me curar, né? Ah, bem melhor. Ô, pega esse taco aí, pô. Vou ter um taco dando sopa. Ahn... É isso? Ok, né? Tá bom. Esperava mais. Acho que é hora de voltar pra... Pra arma. Eu queria saber se tem algum botão pra recarregar a arma, mas acho que é só quando acaba mesmo. Qual é essa? Um voodoo? Pra jacu? Isso aí deu ofensivo. Eu não sei. Vou picar pau, tá, gente? Um dia de outubro. Meus ouvidos uniram o dia todo. Eu não consegui dormir desde que a criança apareceu. É como o Zoe disse. Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela fala trouxe junto. Estou vendo coisa, ouvindo coisa. Não pode sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade e tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? A criança me deu um presente. Coloquei presente na sala secreta bem nos fundos do segundo andar, onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança. Aí, ó. Apertar quadrado? Nada acontece se eu aperto quadrado. Apertar quadrado? Ah, tá, tá, tá. Entendi. Eita, ué. O que é o quadrado? Obrigado. Tá bom. Bom, a gente sabe onde é que tem o braço agora. Não é que eu saiba como chegar lá, né? Mas... Vejo insetos. Ah. Vejo insetos. Ah. Vejo insetos. Ah. Mais moedas. Quantas moedas eu já tenho agora, será? Quatro, eu acho, né? Porque eu tinha duas guardadas, mas essa... Se não for quatro, é cinco. Se for cinco, eu já posso pegar mais alguma coisa. Eu não lembro o que que era, mas eu lembro que eu podia pegar. O que é isso aqui? A balança e a porta devem estar conectadas. Ahn... 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 Oh, Isa! O que eu posso botar? O que você botar aquele boneco de voodoo? Ahn... Ahn... Não posso trazer ele. É, então. Ahn... Não tem nada aqui que eu posso usar de peso. Talvez não seja aqui. Moeda. Chave... Queimador... Arma... Não. É alguma coisa específica, certamente. Mas que não está aqui. Ahn... Eu achei parecido assim. Realmente. De... Dando uma primeira olhada assim. Mas eu sou mais... Eu tenho a cara mais redondinha. Ele tinha a cara muito retinha. Então... Será que eu tô... Eu lembro de passar por muitos lugares que eu precisava da chave de curva. Mas eu não sei se seria o caso de voltar tudo agora, né? Não parece certo. Não parece certo. Ixi... E ela não tá feliz. Ahn... Ela fez um buraco pra mim. Ai ai... Tá bom, né? É. Não parece o lugar que eu gostaria de ir, mas... Eu acho que é necessário. Não parece o lugar que eu gostaria de ir, mas... Eu acho que é necessário. Tá bom. Obrigado pelas dicas. Vou deixar gravado aqui. Vou fazendo comentários aleatórios igual. Vamos ver pra onde é que eu vou agora. Não vai dar bom. Alguém mandou um lugar pra comer ceviche. Agora eu fiquei com vontade. Ahn... Ahn... Um atalho. Ahn... Eu tô até aqui. Ahn... Ele... Ela podia me dar o número, né? Ahn... Eu poderia ligar de volta. Quantos modos eu tenho Ah, são quatro Aqui precisa cinco né, nem sei o que que é isso. Velocidade de carregamento e o outro é a Mike. Tá legal Agora, deixa eu ver Porta dos fundos Ah, ok. Puta, mas ele vai ficar pesando, né? Não vou ficar carregando isso, não Peso é muito limitado Manivela pode ser útil Esse aqui também Só peguei de falta Tá bom Me incomoda um pouco que as chaves ocupam um espaço também Tipo, vai como se eu pudesse andar sem elas Bem que talvez, depois que abrir tudo né, talvez não precise mais Ah, devia ser salvo o jogo né Tá, estamos procurando, olha Muita erva Muita erva Ons agente Combustível Ah, mas eu não posso fazer mais, não tenho mais fluido Tem muita coisa aqui que eu poderia usar pra pesar Ai, que barulho bom Esse barulho é muito bom Eu sei que eu passei por baixo gente Não E aqui, mas a gente tá trancado Ah Ah Fuck, 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 fuck Como é que eu consegui deixar a casa nesse estado? Ah, tá bom vai Tchau 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 Olha isso, tinha um gás Pelo menos eu aqueci a casa Eu geralmente gosto de olhar as coisas antes de abrir as portas Não tem nada aqui Olha Tem cara de escada isso aí O portão, bloqueio e caminho, ó, obrigado Agora como eu quebro essa escada? Bom, as opções estão limitando Psico-estimulante Eu não tô usando esses negócios também Não sei se eu vou voltar pra pegar, pensando Que que eu não importo tá isso Cartucho e escopeta fluido Químico forte Realmente não tem espaço mesmo Pior que você fizer Se fizer outras vezes eu não vou ter Mas o que que eu iria abrir mão aqui Agente, combustível sólido O combustível tá sempre faltando Não sei se eu quero isso Ahn... Tá... Tchau... 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 Vou botar o pix aí pras pessoas Aqui se eu fizer essa munição forte Eu ainda assim vou ficar sem espaço Mas economizo dois né, eu acho Poderia fazer isso aqui Opa, valeu Masterkiller Muito obrigado Bem vindo Tô sofrendo aqui pra organizar Fazendo Marie Kondo aqui na Nos menus O que que é o outro né, cartucho de escopeta né Nem tem escopeta ainda Bom, já que eu vou ter que voltar pra esse eu volto pro outro Então tá bom, bora ver Trancada, aqui não tem nada Não tem nada Ah Ah Meu Deus, que porra é essa? Morre, morre Que desgraça essa mulher aí mano Primeira vez Nunca joguei Ah, que desgraça Ah Que mulher desgraçada mano Ah Que porra é essa? Tá grávida de inseto Meu Deus mano Bom, acho que eu já sei o que eu preciso fazer né Ai, cacete Não Onde tá vindo essa mulher Ah, o saco é que eu tenho medo Eu não sei quanto Gastar ou economizar de recursos Ah, olha aqui ó Ah, boa O que é que tem aqui? Quem é Ivy? Que medo Que medo Ah Que medo Não seja assim Ethan Mostra-nos Ah Eu não vou te esquecer de tudo Onde você está vindo? Você precisa fazer mais? Ah, eu não tenho mais Por que eu consigo matar ela? Eu só tenho que fugir mesmo Ai que desgraça essa mulher A roupa era mais fácil Cadê? Cadê ela? Cadê você? Ué, ai que porra Nossa, estou cheio de arco Os amigos ai que vão ficar felizes Ah, ah Que saco Que fácil dei Ah, aqui é a porta que estava trancada Eu escuto, mas eu não vejo Ei, que porra Eu achei que eu estava te matando Sobe, 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 sobe Ah, que desgraçada Ah, que desgraçada Eu acho que eu tenho que destruir essas paradas? Eu acho que não Cadê ela? Eu Meu problema é que eu nunca sei Se eu tô fazendo certo Mas eu não encontro nada Que parece que eu deveria levar ela Sei lá, vamos tentar encarar ela de frente Cadê você? Ai, ai, ai Ai, porra Mas eu tava te queimando Cadê? Cadê? Ah, eu passei por um Eu passei por uma coisa Que explode, né? Isso aqui Vamos pra cá Aqui lá tem setinho, talvez Eu acho que é Eu acho que é Hum, muito estranho E aí, rapaz? Sai! Ai, ai, nossa, eu vou morrer pelos insetos, que absurdo Ai, ah, eu tô vindo ela Ah! Ai, 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 ai Ai, que desgraça Ah, eu não quero ter feito Ai, que não tem Ah, eu não sei O problema é que eu não sei Eu não sei se eu tô dando algum dano nela, assim, pra valer Ou se eu talvez só deveria forçar mais, assim, tipo, botar ela e queimar mais forte Deixa eu usar essa parada, que eu até agora não usei Abre os olhos O que isso faz, gente? Eu não sei Ah, tá, dá pra ver mais um I got you Don't you worry, Nun Venha! Vamos ver você escampando seu caminho fora disso! Ah! 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 Eu nunca lembro de defender! Ah! 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 Ai Mas está pegando fogo mulher Ah não insetos Não insetos Ah mas agora entendi porque eu tenho que limpar os insetos É para eles não me matar enquanto eu vou perseguindo ela Ah Vamos de novo Eu sei que a escada é onde ela vem né então Ah Não consigo deixar pronto Não Sabe mais espaço Ah Não Não Quer desmanchar isso Tá bom Ah Não queremos escada Isso aqui tá trancado Tem que se trancar Pilo não dá Deixa aberto Deixa do lado que o fluido forte ocupa mais de um espaço Tá aqui que ela vem né Vamos embora lá Ah 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 Agora bora limpar Bora limpar esse negócio Ah 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 Esse barulho, se eu entendi direito, é ela se curando. É por isso que eu tenho que... Ai! Deixa eu ver, é por isso que eu preciso limpar as paradinhas, que daí eu posso ir atrás dela. Vamos agora comigo, nós vamos alcançar isso! Ai ai! Eu sei de um lugar que tem... Eu sei de um lugar que tinha fluido. Sai! Eu não lembro onde. Eu vou limpar mais um. Tinha um aqui, né? Cadê? Ah, aqui! Ops! Oh, o Drone! Ops! Ai! Porra! Tá segura O que eles estão fazendo? 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 Não é possível Sobe isso Aeee! Boa! What? Que? Eu... Ah, que medo Ai, ai Ai, ai Ai Que droga Ai, ai Sobe, 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 sobe Será que eu posso atirar nela agora? Aham Aham Ai, 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 ai Eu vou te derrubar a tua cara e comer a tua mão! Não! Ei! Cadê? Cadê? Ai! Cadê? Já tá, gente! Ai! Tá ali! Ai! Não! Não! Preciso de outro fluido! Ah! Que saco! Deve ter fluido em algum lugar, não é possível! Ai! Não! Não! Ficou! Quanto a parede! Ai! Consegui? Ah! Consegui! Que difícil! Mas não sei quem é que falou ali que... Eles dão mais itens! Eu acho que na luta de fato eles dão mais itens! Que foram respawnando algumas coisas! Ai! Tinha o primeiro socorros aqui! Droga! Caraca! Caraca! Isso foi difícil, hein! Eu acho que o que me incomoda mais é porque eu não... Eu não... Eu não tenho noção... De... Se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado! Porque as vezes eu só tô tipo... Ah! Tô espantando ela, mas eu não sei se eu tô... Se ela tá morrendo mesmo, sei lá! Se eu tô avançando na luta, melhor dizendo! Nossa! Alguma coisa fez muito barulho! O que que pode ser? Opa! Tudo bem, Thiago? Bem-vindo! Na real... É... Bom, bem-vindo! Mas eu não... Se não... É bem o canal, assim... Eu só... Eu tô jogando aqui porque... Esse jogo me dá muito medo! E aí uns amigos meus... Falaram que iam... Me ajudar aqui no jogo! Ah, eu tô transmitindo por causa disso! Mas bem-vindo! Eu acho que tem uns vídeos de Secre aí, se você quiser dar uma olhada! Eu não sou nada bom, mas... Mas tá aí! Eu matei tudo! Ah... Então tá! Ah, abriu essa porta aqui, né? E aí? Pô... Eu queria esse combustível! Ah... Ah... Então... Deixa eu ver... Se eu botar isso aqui... Carregar... Continua sem espaço... Ah... Bora fazer isso aqui, né? Pronto... Agora eu tenho... Ah... Sobrando agora! Então... Eu... Eu nem sei porque que eu tô jogando... Pra te falar bem a verdade... É só porque... Acho que eu precisava... Só pra ver como é que é... Ah... Eu sei! Tá! Eu entendi! Eu peguei a lanterna pra eu poder usar na... Na... Na casinha lá! Ah... Saquei! A casinha era pra cá! O problema é o seguinte... Eu... Eu... Eu tenho umas vagas lembranças... Do jovem nerd jogando esse jogo... Mas eu acho que ele sonha até aqui! Então... Após o jogo agora eu tô completamente cego... Não é aqui não... Ah... Será que sim? Será que eu tenho um atalho? Deixa eu ver... Que eu posso ir pelo poço, né? Aí eu saio lá na... Saio lá na frente... Mas acho que dá pra ir por aqui também... Eu vou dar toda a volta... Pergunta é... Será que aqueles insetinhos ainda... Me incomodam? Deixa eu não ser... Ah... Era aqui, né? É... Vem pelo caminho certo mesmo... Bora ver... Corujito... Corvito... Nada... Correço, mano... Correço, mano... Alguém trocando aí... Ah... Aí, ó... Boa, filho... Muito bom... Olha, que saudável... Caraca, mano... Que coisa... Que coisa... Divertida... Lúdica? É lúdica, é... É isso... Ai, ai... Porra, mano... É... Desnecessário... Desnecessário, né? Desnecessário... Correço... My family... My family... My family... Evelyn... Onde elas querem a Evelyn? Será que eu matei? Ah, não... Eve, né... É a menina essa que tá me ligando... Menina, mulher... E aí... Você podia... O susto vai vim... O susto vai vim logo... Porque ficou muito tempo sem... Sem... Me dar susto... Que porra é essa, mano? Daddy... Que desgraça esse lugar... Titanic? Olha o Titanic esse aqui, ó... Quebrou bem no meio... E Jack Rose ali, ó... Olha aí... Tô vendo um barulho escroto... Olha! Vocês viram isso? Ele... Vomitou? Olha essa textura bonita aí, ó... Ah, agora sim... Tô jogando PS5, tá? Só pra... Ai, ai... O complicado é que eu lembrei que faz muito tempo que eu não salvo... Pfff... Eu tô confiando só nos pontos de... No save state do jogo... Olha aqui a volta toda que eu dei... Essa parte meio Silent Hill, mano... Ah, não! Aqueles bichos de novo... Puta, eu sou muito ruim de mirar... Ah! Que saco! Bom, mas eu podia ter ela pra cima também, né? Tem algo errado com ela... Ah... Não precisa ter anotado, né? A gente já tava... Tava ciente... É isso aí... Como é que tava só um corredorzão? Que coisa estranha... Nossa Senhora! É grande! É grande esse lugar, viu? Fala... Que os caras estavam... Tava algum tempo, hein? Ei, porra... Eu... Eu... Então... Mas eu... Eu não tô indo aqui porque eu quero... É porque o jogo meio que... Deu entender que eu tinha que vir pra cá... Mas não é... É uma coisa que eu gosto, assim, né? Ah, eu vou lá... Vou no quarto da... Do bebê de Rosemary lá, não... Não... Não é isso que eu queria... E aí? Que que é isso aqui? Atrás da cama... Ah... Entendi... Tá bom... Parece que vai ser muito estressante... Ah, o braço aí que eu precisava... Olha aí... Progresso... Ah, que nojo... Ah... Oh, meu Deus... Eu acho que isso é isso... Braço série D... De Residente? Ah... Não... Ah... Tá bom... Vamo lá... Vê que é tipo as meninas do... Bar Shock, sabe? Virou Angels... Bom... Salvou... Esse é bom... Tinha essas... Parado tudo antes? Olha o susto... Ah... Porra... Ah, mas esse foi esses bichos... Pfff... Vai... Vem pra cá... Como é que eu troco de... Em algum momento eu aprendi a trocar de munição... Mas esse momento não é agora... Não... Pfff... Haha... Ah... 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 Um dia... Um dia eu lembro... Será que era bola? Não... Ah... Não... 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 É... Não sei... Mas enfim... E aí... Por que que tem esses bichos... Os bichos eu não entendi até agora qual é a ligação deles... Com essa função toda... Tem que saber... Quais batalhas lutar... E essa não é uma dessas... Que... Ok... Eu podia me encontrar no trailer agora né, foi aí os dois juntos, vai ser tão mais mais correto, alguma coisa, ah tá no segundo andar, então eu não deixei nada pra trás aqui, ah não tem um negócio lá, o que que é isso, S gravador, tá então aqui não ficou nada pra trás, aqui ficou coisa pra trás definitivamente, ah uma coisa do corvo. E agora? Vamos em frente. A cova vai revelar a verdade, o que? Entendi por que ganhei esse achievement. Eu, em realidade, não estou tentando trabalhar com o YouTube, senão que estou fazendo streaming para diversão, então eu diria que está indo muito bom. Hum, bom. Vamos salvar. Ah, não necessito nenhum. Oh, não. Oh, não. Eu decidi que Zoe precisava de um tempo para sair. Ela e Mia estão aqui comigo. E eles estão se mantendo em companhia. Deixe-os ambos ir. O que você precisa? Não, 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 não. Isso é negócio da família, Ethan, e não sua preocupação. Entende? Agora, se você quiser o diário, pode vir qualquer tempo e eu te daria a você. Mas só se você participar de um pouco... uh... ... a vividade eu escrevi para você. Just para você... Que a vividade? Oh, oh, oh! I know you're excited, but don't worry! It's not going anywhere! First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now! Don't be like that! You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge! Hmm, look in the fridge! What's in the box? Ah, a cabeça! What? O porco está esperando você na sala de dissecação, putinha! Porco? Puta hell! Hmm... Tudo bem! Now I'll deixar umas coisas aqui. esse eu preciso o prazo eu acho que eu não preciso agora a manivela eu não sei pode ser útil isso aqui eu definitivamente não preciso cartucho isso pode ser útil ainda vou deixar uma ok se eu precisar voltar eu volto ainda tem duas aqui ok acho que estamos bem ok vamos salvar então eu estou eu estou gostando de algumas coisas assim é um jogo muito bom eu que não sou muito assim de jogo de terror né de residente mas eu estou gostando sim só tem algumas coisinhas que me incomodam mas eu entendo que é parte do jogo a parte meio survival dele tipo eu odeio essa parte de ficar fazendo o manejamento de itens e tem algumas coisas que eu não gosto tipo eu não sei se eu quando estou fazendo certo contra algum boss por exemplo nossa o que está acontecendo aqui é eu não sei quando estou fazendo certo com algum boss sabe tipo se eu estou dando dano suficiente se eu estou acertando se eu não estou porque não é muito claro para mim quando as fases vão progredindo mas eu entendo faz parte né então tá bom né então vamos voltar para casa acho que eu só vou eu só vou fechar essa parte aqui eu vou eu vou encerrar por hoje deixa eu ver eu sei o ano que eu nasci aliás a gente tinha eu lembro que tinha uma coisa do curvo dá uma olhada quero dar uma olhada no que que eu que eu abro ah aqui tem uma de escorpião mas acho que eu já vim aqui né é com certeza eu ainda não consigo pegar a escopeta porque não tem nada para colocar ali espera eu posso trocar a escopeta pela ah não poxa eu achei que eu podia vamos ver sala do cobra a do curva tá lá abre a porta ah é aqui é pertinho vixi ah não vai ter com aqueles bichos agora aqui que que eu ganhei tô cansado de perseguir esses bostas no quintal na próxima vez que os hospitos correram escondo os relevos de cachorro pra que eles não saiam da casa o que? ah tá mas quando eles assim relógio da parede ah mas eu já peguei mas legal tá isso eu já vi o que é isso aqui ué ah é da vovó ah escopeta ah olha aí olha aí tá deixa eu não fazer bobagem nessa vez a gente pega a escopeta primeiro aí pega isso pega isso cartucho nossa eu podia ter escopeta há muito tempo então vacilo gente querido senhor Baker como você tem sentido esse sentimento faz tempo que você veio fazer um check up se escrevendo para avisar que terminei de examinar essas áreas escuras nucleares são estruturas semelhantes a fungos que parecem estar relacionadas a mofo alucinações e ruídos que você desenvolveu podem estar relacionadas a esse desenvolvimento pode ser né sintomas foram indevidos a parasita fúngico ele deve ser removido antes que seja tarde não quero lhe assustar mas estou seriamente preocupado com sua saúde por favor venha ao hospital assim que lê essa carta como seu médico recomendo fortemente que eu faça mais testes eu espero que acho que esse é o que eu quero que eu matei né senhor Baker é bom tá eu acho que não tenho mais não tem mais nada aqui que eu passei agora ah não tem do corvo ainda primeiro andar vamos descer e eu desci eu só tem uma coisa que me preocupa porque se o jogo me ensinou uma coisa é que se eu faço uma coisa boa uma coisa ruim vai acontecer então se eu pegar essa escopeta eu vou perder eu vou perder alguma coisa ou vou ter que atacar alguém tá vamos aliviar o espaço aí essa luz lá é que é muito descobrir o que é isso aí tá ah tá vendo tipo esse aqui eu não não sei me incomoda um pouco tá vamos ver bom é só pra eu trocar mesmo né depois eu volto com essas coisas aí eu pego isso aqui e troco pra lá beleza rapidinho já volto pra buscar vocês bora ver gente deixa a falsa olha aí ó agora temos a escopeta se bem que eu também não ia ter espaço pra elas antes né então tudo bem bom pegar a munição e pegar as chaves de volta cadê a munição mag cartucho de escopeta tá acho que assim tá bom se eu não quero ah tá esse é o pretensio menos isso aqui quatro moedas não erva manivela será que eu vou precisar de manivela vou chutar aqui não se eu precisar eu volto tá acho que é isso aí isso é um bom bom recurso salvar a última coisa que eu vou fazer agora é abrir a porta do corvo só de curiosidade e aí depois eu vou fechar por hoje vamos ver onde é que era a porta do corvo é no primeiro andar mesmo sala principal pego a tem que subir não sei como juntar acho que eu não sei como chegar agora ver a esquerda a direita e a esquerda final do corredor nossa tá muito com cara de que esses bichos vão vir obrigado Thiago eu acho que eu vou tentar jogar amanhã de novo provavelmente é acho que sim geralmente jogo quando aqui eu tô na Irlanda aqui agora só 9,39 eu geralmente começo a jogar quando são 7,5 acho que são 6,5 no Brasil se eu não tô enganado poxa eu queria ter mais essas coisinhas que desloca oh moeda antiga ah boa ai que nojo agora eu tenho as 5 moedas eu carrego mais rápido tá tinha uma parada aqui né esteroides ah olha aí rapaz não usem esteroides eu sou do Brasil mas eu estou morando na Irlanda ah trabalhando aqui chave de couro eu trabalho com jogos por isso que eu dou uns às vezes eu comento alguma coisa de desenvolvimento assim ah isso era assim não gosto disso por causa daquilo ah escopeta boa projetos incendiários deixa eu ver vou ficar sem espaço não mas pólvora eu consigo pegar ah ah nossa senhora pô lança granada é da hora hein combustível tá então é o seguinte exoplano mas eu também nem teria como né ah tá eu vou voltar pra buscar isso aqui tem nessa geladeira aqui não tem nada uma lasanha não tá vazia ah acho que é isso então acho que é isso então acho que é isso então é certeza que vai ser um bicho dessas porra tá vamos ver tá vamos ver hum nossa tá combustível munição de arma 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 para isso tá acho que vou ficar sem espaço se eu for lá pegar mas acho que vou pegar nem que serve para guardar logo Aí depois disso eu acho que eu vou ficar meio perdido Mas tudo bem Tá, vamos guardar isso aqui Pra ter espaço Esse aqui também Vamos guardar todas essas coisas Eu só vou lá buscar A gente pega isso aqui E aí Eu quero isso, eu quero Ah, perfeito Agora eu tô com mais vida Eu tô recarregando mais rápido Tudo bem, tudo indo bem por enquanto Queria que tivesse um que desse mais dano Ah, é uma granada por vez? Deixa eu ver quantos espaços ocupa Nossa, é bem espaçosa Tá, beleza Beleza, agora já temos Então tá bom Eu vou deixar isso aqui lá no trailer E aí eu vou encerrar por hoje Então Então amanhã Quando for Quando for Ah não, eu falei seis e meia Quando for Sete Quatro e meia Quando for quatro e meia do horário de Brasília Eu Devo começar amanhã de novo Tá bom? Vou precisar disso aqui Provavelmente Mas é isso, então tá Vou decidir amanhã Vou salvar aqui Ela trocou a imagem Ah, agora é a parte do Do menininho, né? Então tá bom Então é isso, gente Obrigado Obrigado Para as pessoas Não sei que apareceram Obrigado Pelo Pelo carinho Pelo ajuda E amanhã A gente volta mais Tá bom? Beijo, abraço Tchau, tchau